Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Bissaber. Hoje estamos aqui com mais uma live na sexta-feira, no mês de outubro, e hoje o assunto é sobre divulgação científica. E para falar sobre o assunto, fiz um convite aqui para Luísa Caires, do jornal da USP, que nada melhor do que uma voz experiente para falar sobre o tema, ainda mais no contexto em que nós estamos, né, por conta da pandemia, mas também para falar de uma maneira geral, né, e também falar de uma maneira geral sobre o campo e o que ele tem nos trazido de benefícios, né, como ponte do conhecimento científico para o grande público, que é como ela funciona como ferramenta lúdica. Então, a Luísa, ela veio aqui para trazer um pouco, falar um pouco da sua experiência, né, em frente ao jornal da USP, junto com seus colegas, e falar como é o trabalho dela frente às mídias da Universidade de São Paulo. Então, a Luísa é jornalista e mestre em ciências da comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, trabalha há 14 anos com a divulgação científica, foi repórter da agência USP de notícias, veículo de divulgação de pesquisas da Universidade para a mídia, produziu conteúdo de ciências e tecnologia para publicações da editora Abril e Folha de São Paulo, foi repórter e editora do portal da USP e atualmente é editora de ciências do jornal da USP, e das mídias sociais Ciência USP. Ela é autora do guia de ciências, de cientista para jornalista, e tem realizado palestras e treinamentos em divulgação científica para cientistas de várias universidades. Ela atua principalmente nas áreas de divulgação científica, jornalismo científico e comunicação. Então, eu queria agradecer a presença da Luísa, e eu fico, é um prazer estar conversando com ela, e é um prazer também estar conversando, falando sobre divulgação científica. Passar a palavra para você. Boa noite, Edenilson, boa noite, quem está assistindo. Obrigada pelo convite, eu sempre gosto de falar bastante de divulgação científica. Não sei se eu sou tão experiente assim como você falou, já estou me apresentando como experiente, estou ficando um pouco preocupada quando começa essa fase. Mas vamos tentar trazer um pouquinho aqui das nossas vivências, né, trabalhando na universidade, e espero que vocês possam aproveitar um pouco dessas vivências, que não é só falar do nosso trabalho, mas que isso possa servir de algum tipo de inspiração, ou que tenha algum tipo de dica envolvida, que vocês possam aprender um pouquinho também. Perfeito. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui primeiro do trabalho que a gente desenvolve mesmo lá no Jornal da USP. O Jornal da USP, só para eu dar uma introduzida antes, ele é um veículo que reúne todas, na verdade ele reúne, é um guarda-chuva que reúne todos os veículos que a universidade tem, centralizados. Como a Universidade de São Paulo é muito grande, né, então assim, a gente é o veículo oficial, vamos dizer assim, e temos muitos outros projetos que está indicada a unidade, né, então a gente não é o único canal de divulgação científica da USP, mas a gente é o canal mais formalizado, vamos dizer assim. Então, deixa eu abrir aqui a apresentação. E antes que eu me esqueça, pessoal, compartilha a live, inscreva-se no canal e também confira aqui na descrição todos os links referentes ao trabalho, não apenas da Luísa, mas também do Jornal da USP, do Ciência USP, do canal da USP também. Tem muito conteúdo sendo produzido por lá, ok? Tá, eu vou pôr para apresentar, então. Então, aí eu deixo um pouquinho, deixo, né, o site e a arroba do Ciência USP, que é a nossa arroba de divulgação científica. Vamos falar de divulgação científica a partir da Universidade, Jornal da USP, Ciência USP. Então, eu acho que, assim, a gente tem bastante em comum com as diversas universidades, principalmente públicas. Também temos algumas diferenças, né, é claro que a USP tem alguma situação privilegiada em relação à comunicação, no sentido de que, não acho que a gente tenha muito, não é isso. Acho que a gente tem, na verdade, suficiente, vamos dizer assim, e muitas universidades não têm nem o suficiente. Então, a gente, sim, tem algum privilégio em relação a muitas universidades públicas, mas acho que tem muita coisa que dá para fazer a partir de qualquer universidade pública. Vou começar falando um pouquinho de divulgação científica, conceitualmente. A gente pode, tem alguns caminhos para você fazer divulgação científica a partir da universidade. Aqui tem um infográfico, em inglês, né, que ele mostra, é dessa referência que está aqui, ele mostra os caminhos, né, os níveis diferentes que você pode se comunicar com o público final, e que o cientista pode acabar chegando no público. Então, tem as clássicas palestras para o público, quando o cientista fala diretamente com o público. Hoje, a gente não tem só essas palestras, a gente tem divulgação científica, né, esse livro foi feito, não é tão um livro tão antigo, mas como ele está mais focado, assim, na coisa institucional, aqui, os public talks, você pode incluir aí também toda a divulgação científica que o cientista faz direto para o público, usando meios tecnológicos ou ao vivo, em museus. Então, esse é um caminho direto. As universidades que tenham public information officer, que seria o intermediário, vamos dizer assim, é alguma coisa entre assessoria de imprensa, assessoria de comunicação institucional, o jornal da USP não é exatamente isso, a gente não faz assessoria de imprensa, mas a gente cumpre algum papel de também levar para o jornalista da mídia externa, e esse jornalista da mídia externa levar para o público as pesquisas produzidas na universidade. Então, aí, o cientista procura a gente, a gente faz uma divulgação, essa divulgação atinge o jornalista da mídia externa, e o público tem acesso à ciência da universidade a partir daí. Isso é mais uma assessoria de imprensa, não é que a gente faça exatamente isso, mas também acaba sendo consequência do nosso trabalho também, os jornalistas procurarem, jornalistas de mídias gerais procurarem a gente, como fonte de pautas, né. Tem uma outra, um outro modo, que é o cientista produzir, né, um, ele produzir um release, né, ou fazer uma divulgação nas suas redes pessoais, e o jornalista encontrar ele a partir daí, e daí o jornalista passar isso para o público, e também tem a possibilidade, na verdade, do, que é, é o local que eu considero que o jornal da USP e as mídias ciências da USP estão mais, que é, a gente tem acesso à produção científica da universidade, e leva isso direto para o público, né, porque a gente é um veículo. A gente tem uma audiência relativamente boa, em termos de page views, né, nossas publicações são todas online, a gente não tem mais impresso. Temos a rádio USP também, que ela está na internet, então pode ser ouvido de todo o Brasil, mas no dial, né, para sintonizar, é só aqui em São Paulo mesmo, e em algumas cidades do interior. Então, assim, o que a gente tem mais feito é se consolidar como um veículo que entra em contato com o cientista e já leva aquilo direto para o público. Agora, eu acho esse slide aqui, está tudo em inglês, mas eu dou uma traduzidinha aí para quem não consegue entender aí, mas acho que até pela proximidade das palavras dá para entender mais ou menos. O que que... Uma coisa que a gente sempre deve fazer quando vai fazer qualquer tipo de comunicação, não só de divulgação científica, é pensar, a primeira pergunta é pensar para quem que eu quero me comunicar, porque a partir dessa pergunta você vai definir todos os outros passos. Então, aqui, nós temos uma mensagem e... Com quem que eu quero falar? Com definidores de políticas públicas, com gerentes de empresas, com ONGs, com outros cientistas, com a mídia, com fundações, com cidadãos preocupados com informações ou com algum tipo de questão que esteja em pauta no debate público. Então, aqui são alguns exemplos de atores. E, diante desses atores, é que eu vou bolar a minha comunicação. Isso serve para, como eu falei, esse gráfico, ele é feito pensando na divulgação científica. É um livro de uma jornalista chamada Nancy Barron, que ela é bem famosa, ela fez um dos principais livros, dos livros mais conhecidos, que chama Escape from the Ivory Tower, Saindo da Torre de Marfim, um guia para fazer a sua ciência importar. Para o público, né? Então, aqui ela está falando realmente de divulgação científica. E daí, dependendo do ator com quem você quer se comunicar, as perguntas que você tem que se fazer, na verdade, é que está mostrando as perguntas que eles querem saber, né? Em relação à mensagem. Esse sou ótico seria um e daí? Vamos dizer que você fez uma comunicação para esse ator. E daí? E daí não é no sentido pejorativo, é no sentido... E daí? O que isso interessa para mim? Se eu sou um formulador de política pública? Se eu sou um membro de uma ONG? Se eu sou outro cientista? Então, é totalmente diferente. Por exemplo, uma ONG vai querer saber como que isso se adapta à nossa agenda, né? aos propósitos que a ONG tem. O formulador de política pública, como que os contribuintes, os cidadãos, eles se importam com isso que você está passando? Para que isso serve para as pessoas, para os pagadores de impostos, vamos dizer assim? Os cidadãos querem saber como que isso afeta a minha saúde, a minha segurança, os recursos naturais. Então, voltando um pouquinho aqui para o trabalho do Jornal da USP, a gente apresenta resultados de pesquisa de todas as áreas do conhecimento e repercussão de temas da atualidade em ciências. Eventualmente, tem alguma coisa que não é um fruto de uma pesquisa específica da USP, mas tem alguma coisa importante acontecendo, né? No cenário nacional, internacional, e a gente vai atrás dos especialistas da USP para repercutir aquilo, porque a população também quer saber, né? Mas, principalmente, a gente tenta divulgar os resultados de pesquisa da USP. A maioria deles, que são originários, que estão, chegam até a gente através de artigos, ou teses e dissertações, mas para a área de humanas, que não é uma área que é tão, tão focada em produção de artigos, como a área de biológicas e de exatas, por exemplo. Além da gente, a gente também coloca o conteúdo nas mídias sociais. Temos uma marca que a gente criou para isso, porque a gente acha que, assim, é bem diferente a comunicação que a gente faz no Jornal da USP e nas mídias sociais, a divulgação científica que a gente faz no Jornal da USP e nas mídias sociais. Eu digo assim porque o Jornal da USP, ele também tem cultura, também tem, tem conteúdo voltado para a universidade em si, a gente, a Ciência USP, ele reúne os conteúdos da Editoria de Ciências, que é a editoria que eu coordeno. E temos o podcast Ciência USP também, além de outros podcasts do Jornal da USP que tocam bastante em ciência também, mas o nosso principal de divulgação científica é o Ciência USP. Só para dar uma ideia de quem faz, sou eu de editora, são seis jornalistas, agora são cinco, na verdade, dois estagiários e temos o apoio da equipe de arte audiovisual que também faz, trabalha para todas as outras editorias do jornal, não é só para a Editoria de Ciências. E temos o conteúdo de parceiros, que são grupos de divulgação científica da universidade, como eu falei lá no começo, que nós não somos o único produtor de divulgação científica dentro da USP, é cada vez mais grupos de pós-graduação, laboratórios, eles formam projetos de divulgação científica própria e produzem conteúdos muito bons que a gente tem aproveitado também no Jornal da USP e nas mídias sociais Ciência USP. Aqui é um pouco do nosso trabalho em formatos diferentes, nós fazemos textos, nós fazemos infográficos, aqui é um exemplo do infográfico bacana aqui, que foi publicado faz um tempinho já na Editoria de Universidade, para explicar por que a doação de corpos é importante para a ciência e como fazer se você deseja que seu corpo seja doado após a morte para fins científicos. Então, a gente tentou bolar uma coisa que não fosse de mau gosto, já que é um tema um pouco delicado, e aí compraram esses bonequinhos aqui e fizeram essas artes super legais junto com o pessoal da arte que bolou. Então, assim, a gente sempre tem que procurar um meio, é aquilo que eu falei lá no começo, quem que eu quero atingir aqui? Eu quero atingir os cidadãos que podem, eventualmente, despertar o interesse deles, ah, eu acho que a ciência é importante o suficiente para, depois da minha morte, o meu corpo ser disponibilizado para a ciência. Como que eu vou falar disso? É difícil falar de morte, difícil falar da sua morte, então a gente tem que pensar em fazer isso de uma maneira um pouco mais descontraída, mesmo respeitosa, mas que não tem uma coisa pesada em cima. Só para dar um exemplo de assim, tudo que você vai fazer em comunicação precisa ser planejado, não é do nada, assim, ah, eu tenho uma ideia, vou comunicar tal coisa e pá, faço alguma coisa, é tudo pensado, né? A gente tem os vídeos no canal USP, o podcast que eu falei para vocês, que também está no Spotify, está no iTunes, está no site também do Jornal da USP, tem o podcast Novos Cientistas, e nas nossas matérias de divulgação de pesquisas, de resultados de pesquisa, o que a gente tenta fazer é uma comunicação que vai do paper até o público leigo. Aqui, por exemplo, um artigo de pesquisa que foi publicado e que aqui, a princípio, um artigo, um paper que para o público geral não quer dizer muita coisa, o público geral não é o público desse paper, é o público científico. Então, o que a gente vai fazer é entrevistar a autora ou as autoras do paper e fazer uma matéria que vai transformar aquilo, pode ser, a gente pode dizer traduzir, não é exatamente traduzir, porque, mas acho que entre as palavras que a gente pode escolher para falar, traduzir acaba sendo uma que a gente usa, traduzir os termos científicos, o conhecimento científico que está ali naquele formato bem padronizado do paper para uma matéria que possa ser lida pelo público em geral e que possa ser de interesse também. Então, daí a gente, depois da matéria por exemplo, essa matéria que a gente fez, o UOL pegou e republicou ela inteira, sem nenhuma edição e tal, não refez a entrevista, por isso que a gente fala que também a gente, no Jornal da USP, cada vez mais a gente quer ser o meio final, a gente não quer ser só uma ponte para um jornalista ir lá achar uma pauta e querer conversar com o pesquisador, também isso, mas a gente quer que o público possa acessar o Jornal da USP e sair dele satisfeito já, entendeu? Então, aqui um outro exemplo de uma matéria de um paper, né, que vira uma matéria aqui sobre luz poderá recuperar pacientes com traumatismo crânio-encefálico grave, é um novo método de tratamento que está se usando para traumatismo crânio-encefálico, daí quando a gente vai divulgar isso na rede social já é diferente, por exemplo, essa foto aqui, ela é uma foto impactante, aqui tem uma pessoa sendo tratada de verdade, é no experimento, mas ela está sendo tratada, então, a gente optou por não colocar essa foto no jornal, mas na mídia social a gente achou que era uma foto impactante o suficiente para as pessoas, para chamar a atenção das pessoas, claro, não está mostrando quem é o paciente, o próprio médico que passou para a gente autorizado a usar, mas para vocês verem que não é a mesma coisa, e o texto aqui também não é o mesmo, então a gente, na hora de você passar um conteúdo, no caso do Jornal da USP para uma mídia social, a gente não vai simplesmente reproduzir, a gente adapta, porque cada uma tem a sua linguagem, e aqui depois o pesquisador foi procurado aqui pela Record para falar do tratamento, então a gente acabou atingindo aí vários públicos, o público da mídia social, o público que lê lá direto no Jornal da USP, e o público de TV, que aí é um formato totalmente diferente, provavelmente não está específico como está ali no Jornal da USP, ele não deu tanto detalhe, mas ele falou do novo tratamento. É importante também, porque apesar de ser um pouco mais superficial a TV, a TV é mais superficial, tem menos tempo, é uma linguagem audiovisual, ela atinge públicos que você não atinge, às vezes, na internet, ainda, apesar da internet ter bastante importância, ainda a TV aberta é um meio importante, que é uma população que você também quer chegar com a divulgação científica. O que é pauta para o noticiário científico? Aí eu peguei uma citação da Nancy Barron também, cientistas falam sobre ciência, mas o que jornalistas e o resto do mundo querem saber é qual a história. jornalistas são contadores de história profissionais. Então, o que seriam essas boas histórias? Fatos inesperados, contraintuitivos, revelações que contradizem o que se sabia até agora, pesquisa que explica um fenômeno concreto que todo mundo vivencia, o que há de novo, lembrando sempre que algumas histórias podem não ser uma novidade para outros cientistas, mas serão para o público. Isso é importante, porque assim, a gente nunca tem que partir do princípio que o público, que aquilo é óbvio, porque a gente está imerso numa área de conhecimento, cientista, e de repente para ele aquilo é muito óbvio, porque ele vê aquilo todo dia, ele nunca vai pensar que aquilo pode ser uma novidade para o público na hora que ele vai fazer uma divulgação científica, mas aí você tem que dar um passo atrás e lembrar, poxa, e quando eu não aprendi, e quando eu não tinha aprendido isso ainda? como que eu tentasse colocar sempre no lugar da pessoa que vai receber aquela informação? Então, aqui, a gente não, muitas universidades, e a gente já fez também, não é o caso, assim, mas assim, não é o que, hoje, modernamente, você sabe que isso não funciona, você ficar fazendo notícia institucional, só falando da instituição, elogiando, isso para noticiar o científico, prêmios em congressos, nomeações, tudo isso é coisa que interessa muito ao público acadêmico, mas não ao público geral, né? Aqui, algumas dicas de como falar, eu tenho aqui esse, esse, pequeno, um pequeno infográfico aqui, que, na verdade, ele é de um, ele é de um, de um método, deixa eu, é que, tá cobrindo aqui, eu não sei como fazer para não cobrir, mas, enfim, eu posso deixar depois nos comentários, aqui, pronto, chama The Message Box, Workbook Communication, Your Science Effective, é, é um método para você conseguir, a partir de um artigo científico, é, você, planejar, como que você vai fazer a comunicação daquele artigo científico, então, eles têm esse, esse Message Box aqui, que é uma coisinha bem simples, né? Qual é o, o tema, quais são os benefícios, o e daí, que eu comentei, as soluções, os problemas, e, não é simples como está nesse gráfico aqui, é claro que dentro do, do livrinho que eles disponibilizaram, eles especificam o que quer cada área dessas, mas isso ajuda você a, a colocar numa, numa moldura, né, o que você quer transmitir com aquela comunicação científica, e fica bem mais fácil depois de você, de você, conseguir transformar aquilo num texto que seja. Daí, algumas, outras dicas que, são interessantes para divulgação científica, é, é, isso já está sendo bastante falado também, para quem estuda divulgação científica, é a coisa de você contar uma história, história, né, o ser humano, ele, ele gosta muito de ouvir histórias, então, mesmo que um artigo científico em si, é, ele não seja uma história, a produção daquela pesquisa, ela deve ter uma história ali, por trás dela, então, a questão de você conseguir, é, visualizar, né, que tipo de história, que você pode puxar daquilo, não é sempre que isso acontece, mas, quando dá para a gente fazer, é uma coisa que é bem eficiente, o público costuma gostar, por exemplo, plot twist, que é um termo, assim, né, é uma virada no enredo, assim, né, um termo da, da literatura, ou mesmo de seriados, enfim, é, mais dessas, essas artes narrativas, aí, é, você vê que, por exemplo, num filme, às vezes, tem uma hora lá, tum, muda totalmente o enredo, né, acontece alguma coisa lá, que vira de cabeça para baixo, então, assim, você conseguir pegar o que, o que que tem de, alguma coisa que tem um paralelo com isso, dentro da sua pesquisa, vai colocar, é, a peça de divulgação, a peça de divulgação científica, que você vai fazer, dentro desse, desse, dessa moldura de uma, de um storytelling, né, esse é só um exemplo, né, storytelling tem muitas outras coisas, que dá para, para você fazer um paralelo, e conseguir tirar algumas, algumas lições, que você pode adaptar, para a sua divulgação científica, lembrando que eu falei sempre, que quase nada é auto-explicativo, em divulgação científica, aqui eu dou, dou um exemplo, de um, de uma, da área de astronomia, né, que tinha uma divulgação científica, dessa pesquisa, que mostrou que a, que a Via Láctea, ela é, ela é, empenada nas bordas, né, e tem, tinha esse videozinho aqui, e daí, estava escrito assim, ah, um novo mapa 3D da Via Láctea, mostra que ela é empenada nas bordas, até, é interessante, e tal, está falando a linguagem do público, aí começa, a falar, aprofundar um pouco, esse empenamento, só precessão, relacionado ao torque, das regiões, internas da galáxia, onde há mais massa, aí já começa a ficar muito complicado, então, assim, a pessoa que, o autor, né, dessa, dessa comunicação, ele, ele supôs que, o público saberia o que é precessão, porque talvez, para os astrônomos, isso seja uma coisa, e para os físicos, isso seja uma coisa muito óbvia, e na verdade, nem mesmo o torque, é uma coisa tão óbvia, assim, a gente aprende isso lá no ensino médio, aquele exemplo da porta, porque, porque que você precisa fazer mais força, é, perto da maçaneta, ou longe da maçaneta, para, onde que funciona melhor, né, então, assim, mas não é todo mundo que lembra isso, então, tem que sempre tomar cuidado, para não achar que as coisas são auto-explicativas, para o público, e lembrar sempre, uma dificuldade que os cientistas têm, é que não ser exato, não significa ser incorreto, né, alguns cientistas têm muito, assim, a coisa de querer o detalhe ali, sabe, e isso não importa tanto na divulgação científica, importa você conseguir fazer uma aproximação, você pode usar metáforas, comparações, contrastes, que também são recursos narrativos, e você, e sempre lembrar que, assim, fazer uma aproximação, não significa tornar o seu conteúdo errado, você não vai dar informação errada para o público, mas você vai dar uma informação aproximada, porque se você for dar a exata, vai ficar complicado, a gente não vai, quando divulga um número, por exemplo, 1,00034567, não, a gente, a gente coloca, sei lá, um, aproximadamente um e-mail, né, então, é mais ou menos por aí, a gente não, e não está errado você falar aproximadamente um e-mail, então, na divulgação científica, com, claro, com exceções cabíveis, mas é mais ou menos assim também. Aqui eu tenho um guia, que o Edenilson mencionou no começo, que chama de cientista para jornalista, noções de comunicação com a mídia, eu fiz ele há um tempinho já, então, algumas partes estão um pouquinho desatualizadas, as partes de, de redes sociais, por exemplo, mas acho que a parte principal, que é a de, como você entender, é, um pouco do universo da, da mídia, do universo do jornalismo, para poder se comunicar melhor, com jornalistas, acho que essa parte ainda tem bastante coisa válida, então, vocês podem baixar também, está lá no, está lá no, bem na, na homepage do Jornal da USP, é, o link aí para o, para o, para o guia, também posso deixar depois, não precisa anotar correndo, e eu vou falar só um pouquinho aqui, para finalizar, para deixar mais tempo para vocês também poderem fazer perguntas, sobre comunicação em mídias sociais, né, Twitter, apesar de muita gente ainda ter, ah, eu não gosto de Twitter, ah, não, o Twitter, ele, ele, ele não tem um, uma quantidade grande, né, não é uma rede tão grande quanto o Facebook da vida, quanto o YouTube, mas ele é uma rede que, que influência, tem bastante influência, né, assim, cada vez mais políticos usam o Twitter, cientistas, talvez aqui no Brasil não tanto, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, é, e mesmo muitos cientistas brasileiros já estão percebendo isso, é uma, é uma ferramenta muito importante para você fazer networking, né, você consegue parcerias e tal, mas ela é boa para fazer divulgação científica também, é, apesar dela não ser enorme, como o Facebook, não ser um YouTube também, mas, assim, ela tem, ela tem um espaço legal, eu, eu, particularmente, gosto bastante de usar o Twitter para fazer divulgação científica, porque é um, é um local que permite mais informalidade, humor, mas sempre com atenção, né, para não passar um pouquinho da conta, é tudo uma questão de bom senso. Então, aqui um exemplo de um, de um artigo, né, que a gente também transformou numa matéria, do jornal da USP, e quando a gente foi passar para o, para o Twitter, a gente não foi direto no resultado, nem, a gente geralmente faz isso na matéria, né, mas aqui na, para chamar atenção no Twitter, a gente pegou essa placa de Petra, que, que para um biólogo, um biomédico, pode ser muito óbvio, eles vivem fazendo essas brincadeirinhas, de imprimir, de, de colocar, de fazer essas culturas, né, com coisas escritas, ou desenhos, mas para o público leigo, isso é muito novo, então, eles fizeram esse, com esse, esse tecido, né, essa cultura de células, dessa pesquisa, para tecido de fígado, eles fizeram o logo da USP, então, a gente usou isso para chamar atenção, né, é um bait, mas é um bait, bait é, 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 ô gente, como que é bait mesmo? Tá, tá na ponta da língua, enfim, é um, ajuda aí, Edenilson, clickbait, enfim, para fisgar a pessoa, né, fisgar a atenção da pessoa, uma isca, lembrei, uma isca, é, então, é uma isca do bem, né, é, então, a gente usou isso aqui, para chamar atenção, e daí, fizemos o fio em cima disso, né, aqui, uma pesquisa sobre placebo honesto, que é um termo engraçado, mas, assim, é o termo que usam mesmo, ou usam como placebo honesto, mesmo os cientes que estão tomando placebo, pacientes podem melhorar seus sintomas, atletas do seu desempenho, isso aqui foi a partir de uma pesquisa da USP, publicada num artigo, que é um campo de conhecimento meio novo, né, que é aquele placebo que você falou para o pessoal, olha, isso aqui é um placebo, só que mesmo assim a pessoa tem resultado, então, tem várias coisas implicadas aí, né, sobre como funciona o sistema cognitivo, tem variações de pessoa para pessoa, mas, enfim, fizemos um fio sobre, sobre o placebo honesto. no Twitter também, ou em outras redes, é sempre importante interação, não adianta só jogar o conteúdo lá, e largar para o público, e fazer outra coisa, você tem que estar atento, alguém comentar, interagir, isso aí ajuda as redes a crescerem também, aqui no caso, uma interação muito importante, a gente deu uma pesquisa aqui, falando que, que já estava, já tinha diferentes genomas, né, do coronavírus, lá no começo, isso a gente já sabe agora, mas lá no começo, daí alguém ficou assim, ah, tenho medo dessas mutações, né, ninguém entendia direito o que eram essas mutações, daí a gente foi lá, esclareceu, né, que as mutações não queriam dizer que o vírus ia ficar, eram mutações muito pequenas, que não fazem tanta diferença assim, acho que eu não vou falar muito do Instagram agora não, para dar mais tempo de vocês fazerem perguntas, mas enfim, também é um, um meio que a gente está lá, que é uma pesquisa que a gente pegou, né, uma, mostrando que, que a qualidade do néctar, afetava a agressividade, das, das formigas que, que defendiam a planta, e daí na hora de colocar na rede social, a gente já fez uma brincadeira, colocou um gif, né, eu acho que eu vou passar aqui, é, para dar tempo, não ficar falando muito, dá tempo de vocês fazerem as perguntas, Edenilson? Simplesmente é muito explicativo, a apresentação, e realmente é isso, né, uma coisa, uma coisa que eu queria que, uma coisa que você trouxe na sua fala, essa questão, né, da, que nem tudo na divulgação científica, é autoexplicativa, né, que é uma coisa muito, muito interessante, que a gente precisa tomar cuidado também, e também, há uma, grande crescente, uma diversidade, uma diversidade, diversidade, a palavra não sai, diversidade, diversificação, é isso? Isso, isso, uma diversificação muito grande, nas ferramentas de divulgação científica, né, ali no Twitter também, a gente vê muitas, muitas pessoas, trabalhando, com fios, né, constrói um, um post, vai publicando em sequência, a gente vê várias modalidades diferentes de divulgação científica, é, dependendo da rede social também, né, como você disse. Outra coisa também, uma coisa relevante, é a questão dos pesquisadores, a gente vê um, um grande percentual de vários cientistas, começando a se sensibilizar ainda mais com a divulgação, querendo divulgar o seu trabalho, querendo divulgar a sua ciência, mas acabam ficando um pouco ainda mais, um pouco tímidos, para fazer, né, fazer esse trabalho, sempre com aquela mentalidade, tipo, o que os meus pares vão achar, quando eu começar a fazer divulgação científica, né, sempre com aquela preocupação, né, aquela preocupação dentro do grupo de pesquisa, mas, o que, né, mais ou menos isso. Sim, sim, é, então, é, sempre eu falo isso também, o que importa não é o que os pares vão achar, né, divulgação científica é para o público geral, então, assim, aquele slide lá do começo é tudo, para quem que você quer, com quem você quer se comunicar, então, tem que esquecer, tirar um pouquinho da cabeça aí, ou tirar a moldura de meio acadêmico, né, aquilo que você não está fazendo, infelizmente, a gente não tem, cada vez mais está essa tendência de você ter ganhos acadêmicos, também fazendo divulgação científica, mas ainda não é o ideal, infelizmente, agora, quando você está fazendo divulgação científica, é o público que você está, é no público que você está pensando mesmo, né, você não vai necessariamente ter, tem ganhos acadêmicos também, né, tem pesquisa que mostra que, quem publica no Twitter, são artigos mais, os artigos mais citados, né, que artigos que são divulgados no Twitter, também são os artigos mais citados, isso mais em língua inglesa, né, no Brasil ainda nem tanto, mas, enfim, é, então, é isso mesmo, tem que esquecer um pouquinho do, dos colegas, não é para os colegas, que você está falando, senão você fica com aquela coisa julgando, aqui, né, com sua cabeça, né, e aí atrapalha, o resultado não fica bom. Fica cíclico, a explicação fica cíclica, e acaba não indo para o público, é, de interesse. Tem uma pergunta aqui da Bruna, ela pergunta, é muito, ela pergunta se é muito difícil passar o conteúdo, de forma didática, sem alterá-lo, né. É, assim, eu acho que a gente tem que alterar o conteúdo, na verdade, alterar o conteúdo, como eu falei, não é você transformar ele numa coisa errada, que não está, né, não é o, o, é, distorcer, né, a informação, mas, assim, eu acho que quando você vai fazer divulgação científica, já é um outro, você produz uma outra forma de conhecimento, né, você não está, você não está mais produzindo ciência, a ciência você já produziu, então, agora, você vai, você vai fazer divulgação científica, é uma coisa à parte, né, então, assim, você tem que sempre planejá-lo, pensando em uma coisa nova mesmo, muitas vezes, por exemplo, tem uma pesquisa que deu algum resultado, e se eu falar só daquele resultado, não vai ser uma coisa muito atraente para o público, mas tem uma coisa, uns detalhezinhos ali naquela pesquisa, que nem são os detalhes mais importantes, que fizeram o artigo ser publicado, que fazem ele ser importante, mas que para o público é bem interessante, então, de repente, eu começo a fazer aquela divulgação a partir daqueles detalhes, e não a partir do resultado em si da pesquisa, então, aí, para você ver que é outra coisa, e eu acho que, assim, não é, talvez, como eu já faço isso bastante tempo, para mim, não é tão difícil fazer isso, sem alterar, talvez, o cientista que está começando a fazer divulgação científica agora, tenha uma dificuldade, sim, mas acho que tudo, tudo se aprende, né, tudo você vai, tem ferramentas para fazer isso, para melhorar, e quanto mais você faz, mais isso se aprende com prática mesmo, quanto mais você faz, quando você vê, aquilo já fica um pouco, bem mais fácil, né, tem muito cientista que está aí há um tempão, na divulgação científica, que já faz isso com mais facilidade. E também a questão da comunicação, do tipo de comunicação que você vai fazer, né, produzir o conteúdo, sem aderir a uma comunicação violenta, né, a gente vê alguns comportamentos aí nas redes sociais, de alguns divulgadores, né, não vou citar nomes, né, porque, enfim, utilizando a comunicação violenta, até mesmo para fazer réplicas contra, principalmente com esses grupos, é, antes negacionistas, e que não é bem por aí, né, pelo menos, da forma como a, como deveria, como a divulgação científica deveria ser, para aquela pessoa, para aquele grupo, enfim, né, o tipo da comunicação. É, eu acho, na verdade, que a gente não deve ficar preocupado com isso, a gente deve fazer o nosso trabalho, da maneira que a gente acha correto, e não ficar preocupado com o que os outros estão fazendo, se não é a nossa praia fazer daquele jeito, se a gente não acha que aquele é a melhor maneira, eu acho que quanto mais a gente fica preocupado, mais a gente alimenta o que a gente quer, o que a gente não quer alimentar, isso vale para tudo, e a rede social, então, vocês sabem, né, quanto mais você fala de uma coisa, mesmo que seja para falar mal, mais você amplifica aquilo, então, eu acho que os divulgadores devem desencarnar disso, se você faz uma divulgação científica, que é num formato, que você quer passar informação ali, que você não quer rivalizar, está rivalizando com movimentos anti-ciência, que não é a sua, continue fazendo o seu trabalho, e o tempo acaba mostrando o que é melhor ou não, né, apesar de já, né, já tem um campo todo de comunicação, que estuda isso, para saber se, né, o que é mais eficiente, o que engaja mais o público, mas é uma coisa muito complexa, né, você lidar com, você entender comportamento de público, ou entender o que o público faz a partir de uma comunicação, é muito complexo, então, a gente não tem ainda uma pesquisa, assim, que mostra direitinho, ah, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, mas faz o seu trabalho, e acho que o resultado acaba aparecendo. Perfeito. O João, ele pergunta, né, tem lugar para cientista de formação nas redações de jornal? Olha, tem cientista já que trabalha em redação de jornal, é, mas, bom, eu acho que redação de jornal, acho que não tem lugar mais nem para jornalista, sinceramente, o jornalismo, o jornalismo está numa crise um pouco, né, assim, estão surgindo novos modelos aí de trabalho, não necessariamente bom para quem trabalha, mas, enfim, que são coisas do mercado de trabalho, que a gente não tem muito como controlar, então, o jornalismo tem sofrido um pequeno esvaziamento, principalmente o jornalismo, um dos primeiros a cair fora, assim, nessa enxugamento geral que as redações tiveram, é o jornalismo científico, né, muitos cadernos de jornais foram eliminados, né, a pauta de ciência incorporada em outros, então, assim, é complicado, mas tem ainda, tem os cientistas que estão, sim, ainda em redação de jornal, ou em sites, né, que sejam, e que fazem, trabalham com jornalismo mesmo, e tendo uma formação científica. O Alisson faz uma pergunta, Luísa, existem fóruns para pró-reitores, secretários, etc., trocarem experiências interinstitucionais, existe algo parecido entre departamentos ou setores de comunicação científica? Olha, você deu uma, fez uma pergunta excelente, assim, porque, que eu saiba, não existe, existem alguns encontros, um evento que, às vezes, algum, tem alguma iniciativa, algum departamento tem alguma iniciativa, mas não tem uma coisa formalizada, era uma ótima ideia que, é uma ótima ideia que você está dando, assim, é que a divulgação científica, não deveria, mas, assim, como um campo próprio, ela tem sido olhada pelas universidades há relativamente pouco tempo, então as coisas ainda são um pouco, assim, não é bem clandestina a palavra que eu quero, mas, assim, elas não estão institucionalizadas como deveriam, né, talvez, assim, num futuro próximo, a gente tenha que ter um escritório de divulgação científica, um, ou, sei lá, uma, né, um órgão, órgãos da universidade que sejam voltados para isso, né, a gente tem a comunicação, mas a comunicação faz um monte de coisa que não é só divulgação científica, então, acho que falta essa institucionalização mesmo, é, porque, enquanto a gente ficar apenas nos projetos que os alunos fazem no tempo livre, não ganham nada por isso, fica um pouco difícil também. E, aproveitando o gancho, ele também faz outra pergunta, a existência desses fóruns poderia ajudar na implantação dessa cultura de divulgação, de divulgação, ah, no caso, é o que você terminou, né, na sua fóruns, né. É, na verdade, eu acho que seria o caminho contrário, eu acho que uma cultura de divulgação que a instituição ainda não tem, ela naturalmente vai acabar produzindo esse tipo de instância, ou órgão, ou fórum, né, acho que o caminho vai ser contrário, mas, assim, é, a gente tem que, quanto mais projetos, mais, mais, a gente conseguir falar de divulgação científica, e na verdade é uma luta, é uma causa também, né, porque, assim, tudo na vida é política, política não é só você ir lá e votar num candidato, e fazer propaganda, tudo que, todo tipo de engajamento que você tem no seu trabalho, tudo envolve política, né, são coisas de poder, assim, então, se eu quero que valorizem mais uma coisa que eu tô achando importante, eu tenho que brigar por aquilo, quando eu falo eu, assim, né, nós, então, é, então, acho que as coisas nunca são dadas de mão beijadas, além de ocorrerem ao mesmo tempo com as transformações da sociedade que acabam levando para aquele caminho, também é o trabalho de muita gente que foi lá e lutou por aquilo. Perfeito, e também, é, despertar aquele olhar que, nós, no caso da ciência, né, nessas últimas décadas, a gente vê que não dá mais para ficar acomodado, né, cientistas, né, aquele sentido de bancada não dá para ficar mais acomodado, dentro daquela bolha, né, aquela bolha que acaba sendo criada, né, porque o maior exemplo disso agora é, tudo que está envolvendo aí a pandemia, né, as informações sobre a Covid-19 e agora do Pantanal, que não é, que não são, que, especificamente esse último, não são, não é um problema novo, é um problema crônico, e mais do que nunca, a divulgação científica, ela está aí para poder informatizar o público da maneira, pelo menos, mais coerente possível, e que a ciência, ela não, ela não tem, ela não, ela precisa estar, diretamente, relacionada com a opinião pública, né, com o grande público, e também com a, com as políticas públicas, né, do nosso país, ou de qualquer outro país que, que tenha, tenha o campo como, como, importância para isso, né, então. É, isso é, isso é bem, bem importante, porque, é, quando a gente, se a gente deixar para falar de ciência, só quando, né, quando a gente está com, com o fogo ali, literalmente agora, o fogo batendo na nossa porta ali, é, vai ser muito mais complicado, né, então, a gente tem que, tem que estar falando de ciência sempre, tem que, estar procurando inserir a ciência, nos debates públicos, é, de uma maneira permanente, porque aí, quando chega essas horas que, a ciência sempre conta, mas, quando chega essas horas que a ciência conta mais do que nunca, é, os cientistas vão ser considerados também, né, e vai ter uma colocação melhor aí, e um poder de, de, de serem levados em conta nos debates. Outra coisa também, é, é, é que há, há muitas palavras relacionadas, né, divulgação científica, difusão da ciência, comunicação científica, tem alguma diferença? Ah, eu acho que isso, na verdade, tem diferença, mas, assim, é, alguns autores, tem uma classificação, outros tem outras, acho que, no final das contas, isso não faz, tanta diferença para a gente, é claro que estabelecer os conceitos da área são importantes, mas, para quem está ali, no dia a dia, fazendo a divulgação científica, isso não, é importante você saber que lugar você ocupa, na verdade, né, de diferenciar, quando você está comunicando para o público, de quando você está comunicando para os seus colegas, quando você está querendo fazer uma comunicação com o alvo, no poder público, né, em, em, em participar, né, do, mais estrategicamente, né, dos fóruns sociais, né, das discussões da atualidade, aí, acho que varia do que você está fazendo mesmo, acho que você não precisa se preocupar tanto com os conceitos nisso, mas é, não é desvalorizando, assim, né, a conceitalização de cada campo, mas, para a prática, acho que, não necessariamente, como ainda não tem um consenso sobre isso, não necessariamente a gente precisa se fiar muito nisso. Perfeito. E, assim, para ficar bem pontuado, divulgação científica, todo, qualquer pessoa, uma pessoa que tiver interesse de fazer divulgação científica do seu trabalho, quais são os cuidados que ela, que ela deveria tomar, né, é, claro, você trouxe isso na, durante a sua palestra, mas só para ficar mais claro ainda, né, que tipo de comportamento a pessoa deveria, ela estar ali atenta, né, na hora de falar sobre a informação para o público dela. Eu acho que um dos cuidados, é, que não, não estava na apresentação, é, é tomar cuidado com o lugar com que você se coloca, como cientista, ou mesmo comunicador, jornalista, que fala de ciência, você não tem que, é, dar uma impressão, passar uma impressão de um lugar superior ao público, né, que pode soar até arrogante, porque aí você afasta o público de uma vez, eu particularmente, eu não, isso pode funcionar para algumas coisas, pode, não sei te dizer, mas eu particularmente não gosto de sarcasmo, sabe, é, ironia, é, na hora de fazer divulgação científica, de, essa divulgação científica mais, do dia a dia mesmo que a gente faz, né, não é quando você vai falar de um problema político, ou, sei lá, criticar o governo, aí, tudo bem, você está usando sarcasmo, está usando ironia, já é outra coisa, mas quando você vai, é, simplesmente divulgar um conhecimento ali, não, não tem muito porquê você, é, o que você falou da comunicação violenta, né, eu não gosto, né, não, ressalto que não, não posso dizer aqui o que funciona e o que não funciona, eu não gosto, então, eu procuro fazer desse jeito, para mim, tem, tem dado resultado, assim, acho que também tem um cuidado também, quem está nas redes sociais, que é de não corrigir os outros colegas que estão fazendo divulgação científica em público, se você vê alguma coisa que está errada, né, que ele se enganou ali, dá um toque, sei lá, chama na mensagem, dá um jeito de falar com a pessoa, já é, gente, eu sou jornalista, quando eu quero conseguir o contato de alguém, eu consigo, a não ser que seja, sei lá, um pesquisador de mais de 90 anos, que não sabe o que é e-mail, e olha lá, mas, você fuçando, você descobre, então, às vezes, ah, não, mas a mensagem dele era fechada, gente, dá para descobrir, você tem alguém que conhece a pessoa, enfim, se você quer fazer desse jeito, dá para fazer, eu não acho legal, porque, ah, o pessoal já me falou assim, ah, mas a ciência é assim mesmo, erro, é normal na ciência, mas, a gente está falando de divulgação científica, a gente não está falando de ciência, o público não sabe exatamente como que funciona a ciência, então, aquilo, às vezes, pode descredibilizar um trabalho bom que a pessoa está fazendo, há um tempão, daí o público vê lá um outro cientista corrigindo o outro, aquilo fica muito chato, entendeu? Para o público, não funciona como funciona para o cientista, para o cientista, ah, está lá corrigindo, normal, corrige, passa para a próxima, para o público não é assim, né, então, assim, ter esse tipo, eu acho que são cuidados que a gente tem que ter, e corrigir o público também, pelo amor de Deus, né, assim, acho que raramente, se alguém ainda faz isso, corrigir o público, não é que eu digo, né, dar a informação correta, mas sem delicado e tal, minimizar a pessoa porque ela não sabe, ou porque ela fez uma pergunta que você pode considerar que seja boba, né, então, acho que isso acontece menos, mas enfim, fica o cuidado, fica a ressalva para, de jeito nenhum, fazer isso. É, realmente, porque a gente vê, principalmente nas redes sociais, a gente vê muita, muita, muito sarcasmo, né, muita, muita, muita torre de marfim, né, sendo retroalimentada, nos comentários, e não é muito bom. É, eu não gosto, eu também não gosto dessa comunicação feita com lacração, como o pessoal brinca, né, assim, eventualmente eu posso fazer isso de vez em quando também, porque eu também não sou de ferro, mas enfim, eu não acho que é a melhor, é a melhor maneira de, de você fazer isso, porque, é, essas coisas, é engraçado, a rede social, assim, ela, às vezes, ela tem, ela tem coisas muito boas, mas tem coisas muito ruins também, né, é igual o mundo que a gente vive, a gente está vivendo muito em rede social agora, e tem as coisas boas, tem as coisas ruins, é, então, assim, às vezes você faz alguma coisa que é só, né, um sacasmo, uma lacração, assim, um rente lá, e, e aquilo super viraliza, mas o que você está conseguindo com aquilo? Você está conseguindo mais seguidor? Você conseguiu alguma coisa realmente útil, socialmente, com aquilo? Então, assim, eu acho que a gente deve, é uma luta meio de Davi Golias, mas eu acho que a gente deve tentar não alimentar essas coisas. Perfeito. Bom, se, provavelmente vai ter muitas pessoas aqui que vão assistir depois dessa live, né, mas, se vocês não tiverem mais perguntas, né, qualquer coisa, os contatos da Luísa estão aqui na descrição, legal, assim, assim como também do Jornal da USP, e aproveito para vocês, convido, convido todo mundo a conhecer o Jornal da USP, lá, todos os dias tem muita matéria saindo, constantemente, muitas atualizações, e também para receber notícias no WhatsApp, que, inclusive, eu estou gostando bastante, eu uso, e, realmente, a fase de merchan, eu uso também, e eu acho que é a melhor forma da gente estar em maior contato, né, com a ciência, né, não como uma explicação última das coisas, mas também como para entender o processo que há por trás, né, de cada experimento, de cada pesquisa, pesquisa, né, como a Luísa enfatizou muito bem aqui na fala dela, e mostrar como, quais são as concepções, né, sobre a ciência, como é que ela acaba nos auxiliando aí no dia a dia, como é que a gente traz, leva o pensamento, utiliza o pensar científico para poder melhorar o nosso convívio, né, não apenas a relação entre as pessoas, mas também na sociedade em si. Então, eu queria agradecer a presença da Luísa, por essa conversa muito legal, né, sempre muito bom falar de divulgação científica, e compartilha live, pessoal, compartilha live, compartilha trabalho, né, a gente, não apenas a Luísa aí está, ela está em grande atividade aí no Twitter, mas também outros divulgadores da ciência, né, a gente está em uma crescente muito legal, de muitas pessoas aí metendo a cara tapa, né, entre aspas aí, para poder mostrar por que a ciência é importante, não de uma maneira, não através de uma comunicação violenta, né, sem com aquele comportamento de torre de marfim, mas mostrar por que ela é uma das ferramentas que mais nos aproxima da nossa compreensão da realidade e da compreensão do mundo em que a gente vive. Então, queria novamente agradecer a presença dela e a presença de todos aí no chat, das perguntas que vocês fizeram, e um bom fim de semana para todos. Muito obrigada, Edenilson, e parabéns pela sua iniciativa, viu, muito legal que você está na graduação ainda, já está preocupado com isso, então, assim, eu tenho muita fé nessas novas gerações, gente, não me decepcionem. É isso aí, espero que esteja, espero que nasça mais alguém aí, depois que assistir essa live também, né, futuramente. E é isso, gente. Boa noite. Boa noite.